Amo nao agora, vamo, vamo focar 10 letrpm Vai vamo i ck uu Essa bichi muda aqui, pegou, veneno... Eeeeei gente êNTInB há olur no beiléiiii さ hih� disclaimer Hoje dernière eu trago aqui um video com o xa NADA NOO Nó não vou embora véi Ow falou man Ow tchau mano Esse é o Minecraft, então já acabou, muito obrigado, e falou! O que foi isso, Jogoternot? Tá feliz, velho? Esse U aí no final, velho? Esse final não, é o começo do vídeo aí, então. Aqui, entra aí, Jogot, no Smash. Vai, 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 como eu sou manzão, se prepara! Aí, entrou boa, 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 Goternot, boa, Goternot. Mano, eu já vou de... Mano, dessa vez eu vou escolher a aranha, velho. Ah, você curte um laranja? Eu curto uma cabeluda, né, mano? Vai, começar a bola aí. Cadê? Ó, esse mapa aqui é diferente, hein, mano? Ó, vamos primeiro matar esse tal de Jacobi aí? Ele tá achando que é aquele... Tá achando que é a mãe de alguém, né, mano? Ó, eu cheguei aqui, ó. Ó, não se batem, pelo amor de Deus, velho. Tá, quem é o Jacobi? É esse aqui, ó! É esse aqui, ó! Ai, seu filho da puta! É só eu aqui, seu filho da puta! É bom ele! Vocês mataram! Ele também tá de Iron Golem! Ele tá de Iron Golem e eu também! Ah, é ele aqui? Tô indo aqui, ó. É! Não tô eu! Filho da puta! Eu vou rir já, velho! Ó, no cu do caralho! Tá do lado, que nem posta, mano! Cadê? A gente falou pra matar o Jacobi e tá com quatro vidas! Parabéns! Quem é? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui! Achei! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Cara, como é que eu solto o poder disso daqui, mano? Eu não sei, velho! Vai, vai, vai! Bate na estupra! Boa, boa! Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu! Vai, espera ele nascer! Mano, sério, como é que eu faço pra sutar? Ah, agora eu perdi! Ali, tacando! Fui mal, velho pra cá! Não, 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 não! Aí, Lili, eu já copi ali que lançou! Olha o lado que lançou ali, ó! Olha, olha! Eita, olha... Eita, olha Po, que ele encujararaca, mano! Tá ali, ó Po! Morre, faleceu! Falem em seu... Ah, eu vou, amor! Não, mas é porro mesmo, né, velho? Calma aí, só gol. Na moral, o Bruno está com 4 OV O Bruno está ali safado, né mano É um desgraçado, né velho Não, filho da puta, eu morri Seu filho de uma puta Nossa Cadê ele, mano? Aqui, aqui, aqui Pegou, pegou, mano Vai, vai Mano, olha esse combo Mano, agora a gente vai jogar Que isso, mano, que absurdo Faleceu Peraí, pegou aqui Nossa Boa, boa, não se matem Não se matem, chega Então se matem, olha lá, vai morrer agora Vai morrer agora Olha lá, olha lá, olha lá Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ai, mano, eu não pulei Vamos matar ele, vamos matar o Jacobi Filho da puta, para Cadê, cadê, cadê? Vai, vai, mata o Lanzão aqui Mata o Lanzão aqui Olha que filho da puta, faleci de vez Vai lá, vai lá, olha lá, olha lá Vem cá, vem cá, peguei o Jacobi Olha lá, olha lá, olha lá Que isso, mano, explodiu o negócio Não, tem lá embaixo, tá lá embaixo, Stux Tá lá embaixo, ali ó Eu vi, hein, Gudenote Eu vi, hein Não, filho da puta Vai, Gudenote É a última vida, mano Nossa, mano Que gostoso, velho Valizeu Valizeu Olha lá, olha lá, olha lá Foi tão combado que nem ele viu da uma vez Combado, mano, ó Que absurdo Olha os caras que Lanzão Na verdade, ele tropeçou no bagulho lá No moço e caiu, velho Tropezei ali na serelepe, bicho Ali ó, ali ó, o cara, ali ó Mano, por que os caras tão invisível? Ah, agora foi Ah, tô vendo ele Ah, não, eu já botei Para o Gudenote, aí eu morreu Ah, ele tá de esqueleto também Tá Morreu que nem bosta ali Ah, eu tô vendo ele Tô vendo Ali ó, peguei, peguei Olá, olá, meu slime lá, que Lanzão Que que teu slime faz? Eu sei lá Mano, nem sei o que que eu tô fazendo Ali ó, boa, 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 boa Ih, ele voltou, mano Voltou o meu ovo aqui, ó Já vai morrer Mano, vai, pega Ai, não, não bate em mim, véi Sua puta imurda Matei, matei, boa Boa Boa, Boa, Boa Boa, Boa Boa Quem é aquele ali? Cadê, 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 Cadê Cadê, cadê, cadê Ali, 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 ali Li, ali, 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 ali Vilando aquele! Nossa, mano, perreito Véi, véi Manuel, o cara tá me batendo com força, véi Vem cá, en k, pegou Vem cá, en que, pegou POU Alá que Lanzão, olha, eu tô achando o barulhinho Ahhh, para né meluco Vem cá, ven cá Oh, Jabutito, tu é muito puta velho No more Mas, eu... Eu acertei o outro também, ô, cuzão O cara lá pro quinto dos infernos Mano, o pulo da aranha é muito ruim Aí ó, peguei. Ih, bati no Goldenote Ô cara, esse tava acertado, cuzão Vai, pega ele, pega ele Nossa, tem um redente ali Nossa, já era, já bati Nossa, pegou ali Aqui ó, pegou mano, vai, já bota Vai, já bota, vem neném Vão, vem cá, vem cá Ah, Leo, que filho da puta Nossa, explodiu que nem bosta mano Ai, que filho da puta Ah, o Goldenote lá, mano Vem cá, Goldenote, vamo ter que conversar Vem cá, vem cá, Goldenote Vem cá, Goldenote, vem cá Ah, ele tá batendo aqui em mim atrás Foi gostoso, gente Mas eu não quis mais Ai, até rimei mano, um abraço Ai, puta, imunda Ai, eu morreu Olha esse Goldenote lá, ajudando Oh, eu tô furando, velho Que isso Cadê ele? Cadê ele? Cadê Ah, lá, 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 lá Vem cá, vem cá Pou mano, pô, né véi Ah, que lazão, ah, tá bom Ah, pensando que... Ih, carai mano, os malucos sumiu Aí ó, pô, 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 pô Ai, que filho da puta mano Quem foi essa partida Não, não, agora vamo, vamo focar o Goldenote Vai, vamo, Goldenote, vai mano Essa bicho mundo aí, ó Pegou a veneno, ó, pô, mano Ah, não Que susto Vai, pô, gente Vai lá, 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 lá Ah, mano, para de fazer Ah, mano, eu fui pro buraco, velho Eu sou uma mula Ô, gente Mano, sai daí, Goldenote Sai daí, mano Quando eu te achar, mano Eu vou te arrebentar essa tua cara gorda Olha ele furando ali, velho Mano, vai Você tem quatro tentativas de matar o Goldenote Vai que ele tá merecendo, velho Vai que ele tá merecendo Que filha da puta mano Olha Deixa eu subir Ai, eu sou uma aranha, mano Eu posso escalar as coisas Olha lá Já tacou o meu peru ali, ó Olha lá, olha lá, olha lá Ah, não Olha a aranha, não pode Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Não Ô, Jabutinho Nossa, tem muitos Filha da puta Ô, me se livrei, mano Me se livrei Me se livrei, mano Me se livrei, mano Bom nome Me se livrei É a melhor parte, mano Cadê, cadê Ele tá camperando ali nas rochinhas Ah, eu tô vendo Ah, não, esse aqui é Jabutinho Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê, velho Ah, tá ali Não Ali, 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 ali Ai, que filha da puta, velho Que filha da puta, velho Que filha da puta, mano Olha o Dibrado Já joga o slime ali no nosso slime Falei, viu Foi Dibrado, mano Já era Já era o retoito da arma dessa puta, velho Ai, olha lá, olha lá Peguei, mano Porra, Jê, lê, lê, lê Foi, foi Filha da puta, puta Ah, mano Que cuzão dos g... Ai, cuzão com gordo Toma aí, ô Olha lá, olha lá Nossa, agora só... Ele vai morrer agora no estúdio que vocês filha da puta Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Pô, mano, olha Mano, guarda em nó, tu estupra ele, vai Estupra ele, vai Pô, mano Pô, mano Pô, mano Pô, aqui, ô caralho Aqui, ó Ah, voando, aqui, ó Mano, ó Uuuuuh Que isso? Ah, mano, morri, velho Que lixo Ah, eu tenho mais uma vida, mano Mano, tá ferrado, velho Cadê? Cadê, cadê, cadê Mano, com o torcedor foi denote agora de usar a puta, aí na inclusão Olha, eu erro, mano Já era, já era, já era, já era, já era 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 Não, eu fiquei com cinco coraçõezinhos, mano Um abraço aí, Tigrão Vai, deixa eu acabar Isso daqui foi o vídeo Muito obrigado Youtube.com.br Jabutinho123 Caraca, melhor canal pra vocês darem dislike Pra treinar o dislike de vocês Mas isso é isso Muito obrigado por quem assistiu até agora Não se esqueça de avaliar o vídeo Deixe seu like, o comentário Visita o canal do Godebot Do Jabota também Isso, muito obrigado Muito obrigado Quem é isso, we runter Que droga Que viagem é essa, wey Legenda Adriana Zanotto